A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Aguinaldo Apoio Ótica SOS Sua mãe merece o mais lindo presente Um belo óculos da Ótica SOS Seja de grau ou de sol, a Ótica SOS tem os mais lindos modelos de óculos Para você presentear sua mãe E em qualquer compra, você ganhará grátis um criativo porta-óculos para carro Faça-nos uma visita Estamos no Planalto do Sol 2, aqui em Santa Bárbara do Oeste Na Avenida Alonso Kisidodson 520, bem próximo à Casa de Maria Telefone 34575030 Dia das Mães, é na Ótica SOS Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre, seja louvado Quem tem Jesus e Maria tem alegria, amém? Amados, vamos pedir a proteção dos três arcanjos São Miguel Arcanjo, quem como Deus, nada e ninguém é como Deus Defendei-nos, o arcanjo de Deus, que é a vossa espada, o vosso escudo De todas as ciladas do perverso inimigo São Rafael Arcanjo, a medicina de Deus, é a cura de Deus Traz para nós a cura do corpo, da alma, do espírito, saúde e plenitude São Gabriel Arcanjo, o mensageiro de Deus, o força de Deus Traz para nós a força que vem do alto, uma mensagem de vitória, de alegria Amém, aleluia, glórias a Deus Amados, hoje, terça-feira, nós temos a live do Crisma Então você que está fazendo o Crisma aqui na Paróquia São Paulo Apóstolo Vai ter uma live para você com os catequistas A partir das sete horas da noite, sete e meia da noite Você fica aí ligadinho no Facebook da paróquia, tá bom? Para você participar E na quarta-feira nós temos a live da catequese Você que está fazendo a catequese aqui na Paróquia São Paulo Apóstolo Nas comunidades, não é? Fique atento também que tem uma live para a catequese na quarta-feira E aí na quinta-feira nós temos a nossa novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós Com a oração dos três arcanjos Lembrando que quinta-feira você pode receber a Sagrada Comunhão Das seis da manhã às oito da noite Na Paróquia São Paulo Apóstolo Comunidade Nossa Senhora de Fátima Comunidade Santo Expedito, tá bom? De hora em hora, não é? Sempre lembrando com todo o protocolo de segurança, não é? Agora, por exemplo, vocês têm que vir de máscara, não é? Todo mundo de máscara Todo mundo respeitando o distanciamento, não é? Álcool gel Tudo direitinho para a gente cuidar da nossa saúde física, não é? Fazer ali o que as autoridades estão nos pedindo Com toda a segurança Respeitando todas as normas de segurança E também cuidando da nossa saúde espiritual Recebendo, não é? A Sagrada Comunhão que nos fortalece na nossa fé, tá bom? Então, quinta-feira, das seis da manhã às oito da noite De hora em hora Lembrando que de um momento para o outro A igreja inteirinha é higienizada Antes de entrar, não é? As pessoas que vão receber a... Enfim, de hora em hora A igreja é higienizada Os bancos, o piso, tudo Para a gente fazer tudo certinho Como manda o protocolo Cuidando da nossa saúde física Que é importante demais E também cuidando da nossa saúde espiritual Recebendo a Sagrada Comunhão, tá bom? Quinta-feira E aí vocês sabem que no domingo também Nós temos a comunhão do mesmo jeito Nós temos a Sagrada Comunhão também Das seis da manhã ao meio-dia Depois das cinco da tarde Às oito horas da noite De hora em hora Bacana, não é? Tremendo! Amados, vamos pedir a proteção de Nossa Senhora Que nós estamos no mês mariano Mês mariano, mês de Maria Que Nossa Senhora nos ajude a vencer essa pandemia Que Nossa Senhora possa ir passando na frente Abrindo portas e portões Caminhos e estradas Casas e corações Que a Nossa Senhora desatadora dos nós Desate os nós da nossa vida Nos colocando na presença do Seu Filho Jesus Que é o caminho, que é a verdade E que é a vida Que neste mês mariano Que Nossa Senhora interceda por nós Caminhe junto conosco E nos ensina a fazer a vontade de Jesus Como ela fez, não é? Ter deixado todo o seu projeto de vida Que ela já tinha, não é? Estava inclusive prometida em casamento a José Mas deixou todo o seu projeto de vida Para assumir Para assumir o projeto de Deus Que Nossa Senhora nos ajude a assumir o projeto de Deus A nossa vida As coisas de Deus E que a palavra de Deus Possa nos fortalecer Na nossa fé Na nossa esperança Para a gente passar por este momento Derrama também, Senhor A tua bênção sobre esta água Para quem dela beber Receba a cura e a libertação Aonde quer que esta água For aspergida Que bata e retirada Todo o mal Abençoa, Senhor Esta água Nós te pedimos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Que coisa boa Gente Todo mundo fazendo a sua parte Tá bom? Quem tem que ficar em casa Fique em casa Força, coragem Assista um filme Faça o seu momento de oração Tenha o seu momento também De lazer aí com a sua família Porque senão a gente pira E quem tem que trabalhar Máscara Distanciamento Para você voltar para a sua família E assim nós vamos tocando o barco Se Deus quiser isso vai acabar logo Tá bom? Força e coragem Deus abençoe a todos